Olá, meu nome é Keber Tombuquerque, tenho 20 anos de idade, sou natural de Aparecida de Goiânia e Goiás, cidade onde atualmente eu resido. Sou técnico em agroindústria pelo Instituto Federal de Goiás e atualmente estou no quinto período de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Goiás. Na minha vida acadêmica tive grandes oportunidades e uma delas foi de estar estagiando durante 5 meses na empresa Patifício Araguaia, comumente conhecida como MG. Fui responsável pelo controle de qualidade, onde fiquei responsável pelo recebimento de matéria-prima, cuidado com linhas de produções, shelf life, além de análises laboratoriais, físicas e químicas das matérias-primas e dos produtos acabados. Dentro da minha graduação tive a oportunidade também de entrar para o Grupo de Estudos e Assessoria à Fruticultura, GEAF, onde inicialmente fui membro da equipe de pesquisa. Fiquei responsável por fazer análises, análises físicas e químicas dos experimentos implementados em campo. Após esse período, entrei para a função de coordenador de ensino e pesquisa do grupo, onde fiquei responsável por coordenar os membros da pesquisa e do ensino, implementar experimentos em campo e também desenvolver formas inovadoras como metodologias, POPS e todas essas relações para dentro da coordenação. Além disso, também fui responsável por trazer capacitação para dentro do grupo, por exemplo, juntamente ao Senar, desenvolvendo cursos que capacitassem todo o pessoal do grupo. Conheci a empresa na Tecnoshow 2022, onde me foi apresentado toda a questão da empresa, todos os aplicativos, toda essa questão, essa relação de vocês terem startups dentro da empresa e toda essa questão de tecnologia voltada ao campo. Após essa Tecnoshow, fui pesquisar mais sobre a empresa e vi as grandes oportunidades que vocês têm para nós estudantes e para quem já está formado. A vaga de estagiário de SDR me despertou um brilho no olho. Venho hoje aqui para estar participando do processo seletivo da empresa.